Fala galera, aqui é o Garoto Pazen, e bom, no vídeo a gente vai fazer um beat tipo R&B E vamo lá, antes disso eu queria pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar um gostei E um feedback nos comentários que vai me ajudar bastante Bom, eu já fiz aqui uma seleção de sons, de timbres, então A gente vai trabalhar com o Rhodes Pad Lead Vocal Aqui eu tenho o Little H Snare Tenho dois Hi-Hat OpenHat E um Kick E bom, são esses os timbres que eu selecionei A gente vai trabalhar na escala de Mi Maior Então, já selecionei aqui E de início, 106 BPM Então, eu vou alterando isso daqui conforme a gente for produzindo Vamo lá, ver o que a gente vai fazer aqui E aí, depois das segunda parte que faz com a gente vai virar aqui janeiro, então E aí, depois de outubro o que faz com a gente vai fazer aqui na escala de Mi Maior Agora, a gente vai fazer aqui na escala de Mi Maior agora, a gente vai fazer aqui na escala de Mi Maior. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 a gente tem um pad. O pad vai seguir a mesma linha do piano, só que no piano tem aqui essas notas mais acima e no pad não, então. Eu brinco bastante com esse negócio de oitava, então aqui, onde é que tá em vermelho? Tá uma oitava acima, aqui normal, uma oitava abaixo, padrão. E aí, a gente tem um lead, ele vai seguir também algumas notas ali no topo desse campo harmônico que eu fiz no piano. Só pra dar um efeito mesmo. E continuando nessa parte melódica, a gente tem um vocal que eu joguei alguns efeitos nele. Eu digo um reverb pra deixar mais molhado, um pitch shift que reduzi aqui a uma oitava, deixei na nota da escala. Aí eu controlei aqui o quanto que eu quero de efeito. Cortei aqui algumas frequências, então eu destruí bastante a qualidade. Mas, num todo fica desse jeito. Bacana no contexto. Ele segue algumas notas do acorde. Bom, vamos falar aqui sobre a bateria. Começando aqui por cima, no Hero 8. Ele vai seguir algumas notas do piano, então... Vai ficar assim. O kick, ele não vai estar no mesmo padrão do Hero 8, tá? Então... O side-chain vai ser muito preciso aqui. E aí, a gente tem o snare. Marcando o tempo com um snare aqui a mais e um velocity um pouquinho mais reduzido. Vai dar um bounce. O hi-hat vai ter um low aqui em cima. E algumas notas mais aqui embaixo. E um pequeno low aqui no meio. Então vai ficar desse jeito. A variedade aqui no velocity vai ajudar bastante nesse bounce. E eu atrasei aqui um pouco o tempo no shift. Então... Deu esse swing. E aí, aqui a gente tem um outro snare. Onde vai dar o mesmo efeito. Simples. E aí, por último, a gente tem um open hatch. Então, a bateria se encaixa bem. E bom, é basicamente isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e... Até a próxima! E aí, se inscreve no canal e 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 se inscre